Um, dois, três e vai! Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador, sou brasileiro Manaus tem um tempero, cidade nova Eu tenho um jeito, sou norte comum Brasileiro, mar do vero, mar da macho, magabá Meu coração bate com a mar de Nogandis De repente apressa o mar, eu tô no Maranhão A ilha do amor, dançando reggae-boi em São Luís A ilha do amor, dançando reggae-boi em São Luís A ilha do amor, dançando reggae-boi em Parintis A ilha do amor, dançando reggae-boi Morte do vaqueiro Luiz Gonzaga Leuzon